Olá gente, está começando mais um programa de casa pela programação TV Guará, TV Cultura. Seja bem-vindo, viu? Hoje temos uma experiência completa, você acabou de acompanhar a cobertura jornalística da TV Cultura, nacional e internacional, com todos os fatos e os âmbitos dos acontecimentos. Mas eu vou dizer um negócio, a gente pode aqui tratar do assunto, mas pode parecer muito superficial até pela distância nossa aqui do Maranhão com os acontecimentos da Ucrânia e da Rússia. Porém, na geopolítica internacional, os países procuram aliados para reforçarem suas tropas e, acima de tudo, para mostrar força e influência. Eu só espero que o Brasil fique neutro e se esqueça absolutamente do que está acontecendo, se finja de surdo ou de morto. Caso precisem ajuda humanitária, doação, donativos, entrega de alimentos, beleza. Mas se envolverem em geopolítica internacional sem entender o que está se passando, é muito perigoso. E vamos contextualizar que a Ucrânia já foi parceira do Brasil no ano de 2015 ou 2016, quando a Dilma Rousseff ainda estava no poder e eles fizeram uma troca de favores com relação à base militar. E a Ucrânia prometeu investimentos na base de Alcântara aqui no Maranhão. Mas esse acordo, lógico, já deixou de existir porque a Dilma já virou pó faz tempo e também a base de Alcântara já está na mão dos Estados Unidos. Mas, enfim, que não nem se lembre, nem se toque nesse assunto em um momento delicado como este. Afinal, a gente não sabe nem para que lado a gente vai numa situação como essa. Partido do pressuposto, das parcerias comerciais com os Estados Unidos e também da relação que o presidente acabou de ir na Rússia lá com Vladimir Putin. Mas lamentamos profundamente e são tempos nefastos, sombrios e, com certeza, lamentáveis da humanidade como um todo. Uma pandemia e uma guerra em pleno século XXI. Vou te falar com o Kishabinha. Olá, Kishabinha. Boa tarde, Kishabinha. Boa tarde. Como eu sei que você é um menino estudioso, me diga o que você está achando aí desse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Loucura. Entendi, Kishabinha. Como que é o filósofo loucura. Esse foi o comentário de Geopolítica Internacional com Kishabinha. Daqui a pouco mais informações aqui, Kishabinha. É o quê? Você pode participar em 8553-3538. 8553-3538, WhatsApp da Rádio e TV Guará. No Instagram da nossa emissora, arroba TV Guará 23. Siga a gente. Cobertura em tempo real de todos os acontecimentos, tá? E o do nosso programa, com atrações, receitas especiais e conteúdos exclusivos, arroba Ode Casa TV. Está vendo essa bochechinha rosada? É Alice Salazar Store. Fica lá no São Luís Shopping, no corredor da Samsung. Maquiagens de todos os tipos, inclusive a amiga Glaya Glastair, estão trazendo aí uma nova coleção maravilhosa, uma linha completa de maquiagens aí que está no Brasil inteiro, estão no Brasil inteiro e agora estão aqui em São Luís Jornalista e Salazar Store. Tem lip tint, tem batom, tem base pra você, pó compacto, tudo. WhatsApp é 985019393, pra homens e mulheres, hein? O Instagram é arroba Alice Salazar Store, São Luís Underline, M.A. Tem uma ocasião especial, vai lá, marca um horário, faz a make-up lá mesmo, que vai ser excelente a sua experiência na Alice Salazar Store. Muito bem. Gente, apesar desse momento complicado todo, vamos falar de cultura, de vida boa, de esperança, né? De reconhecimento das coisas boas que o nosso estado e o nosso país tem. Na última semana, a gente teve uma conversa belíssima, espetacular, com um dos maiores atores, diretores, enfim, um homem completo da dramaturgia. Há anos, pertenceu à Rede Globo de televisão e também deu colaborações em várias emissoras. Mas o legado deste artista é reconhecer a história de quem brilhou e mostrar isso nos palcos de todo o Brasil, dando oportunidade pra quem não teria normalmente um espetáculo da grandeza internacional. Nós conversamos, e eu posso dizer que é uma conversa diferente e especial, porque ele se emocionou e disse coisas que não deu em nenhuma entrevista aqui no Maranhão, ou das que eu já vi. Uma entrevista especial, maravilhosa, incrível, com Miguel Falabella. Confira! Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Bem, uma sumidade da cultura nacional, retratando a história da maior maranhense, que é a Alcione. Miguel, dada a sua atividade multifacetada na arte, eu queria que você falasse da importância histórica de retratar a figura da Alcione aqui no Maranhão. Eu acho que não só é importante falar da Alcione, mas falar da absurda riqueza do Maranhão. Bem, o Miguel emocionou-se. E assim, nós sabemos que ele emergiu aqui em São Luís, participou de atividades culturais folclóricas. Eu estou emocionado, porque eu fico vendo esse país, que é um país tão absolutamente precioso, e essas coisas relegadas a nada. Então, é muito doloroso, porque abre mão de tudo que é humano, de tudo que é realmente importante para a nossa sobrevivência na Terra. Esses absurdos talentos que eu encontrei aqui, que eu estou tendo o prazer de aprender com eles, mais do que ensinar. Então, Alcione é um legado, o Brasil é Alcione, o Brasil canta Alcione, o Brasil se espelha e se vê em Alcione. Mas eu vou fazer um espetáculo não só homenageando o Alcione, mas homenageando essa... Nem vou conseguir, porque é tanta cultura nesse estado, e é tão lindo, porque aqui se misturam as culturas africanas, indígenas. Então, é uma mistura espetacular e única, de uma originalidade preciosa. E agora vamos falar de dimensão técnica deste espetáculo. Qual a proporção que você imaginou para que ele fosse feito? É um espetáculo muito grande, vai estrear em São Paulo, em agosto. É um grande musical, do tamanho dos musicais da Broadway, do tamanho dela, né? Que eu acho que a gente gasta tanto dinheiro fazendo coisas dos outros, porque não vai gastar fazendo o nosso, né? Que é realmente importante e que é o que nós vamos deixar como legado. E, enfim, eu fico muito emocionado, porque o talento me emociona sempre. E vamos fazer um grande espetáculo. Então, tivemos essa ideia de fazer uma oficina aqui em São Luís e levar quatro atores para juntar-se ao elenco de lá. Entendeu? Mas já temos outras ideias aqui, porque eu não quero deixar essa gente. Agora já... Adotou, né? Agora, Miguel, e como é, assim, associar a questão biográfica com a discográfica? Teve uma associação direta das letras com a história? Eu não estou preocupado em contar a história. Não é essa a preocupação. Eu quero contar, por exemplo, o Sul não conhece o boi. Então, eu vou fazer um boi pós-moderno. Eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer Alcione junto com o Maranhão de hoje em dia. É uma grande viagem. É uma grande viagem. Não é, ah, nasceu, foi, saiu, pegou o ônibus, foi para o Rio, cantou, ganhou o disco de hoje. Não. É uma grande viagem sobre a música, sobre a cultura do Maranhão, sobre... Porque as pessoas não sabem nada do boi. Claro que existe boi bumbá, mas quem nunca veio, nunca viu e não sabe as origens, as raízes, de onde vêm os mitos que nos formam enquanto povo e civilização. Miguel, e por que você tem essa preocupação tão memorialista assim? Por que você tem essa coisa arraigada do trabalho em nome de grandes personalidades que, de certa forma, já... Porque, se nós não, não, não... Eu fico pensando, eu vejo, por exemplo, eu vou muito a Broda, né? Porque eu trabalho com isso e... E eu vejo os jovens americanos, por exemplo, todos sabem cantar os clássicos todos, Gershwin, Cole Porter. Aqui as coisas vão sendo abandonadas, as pessoas não sabem mais, não. Então é preciso... Isso chama civilização, isso é a nossa história, isso é o nosso... É o que nos confere uma identidade de povo. E somos muito ricos e temos uma música muito rica e como somos essa mistura, né? É impressionante. Nós somos únicos, originais, precisamos preservar isso e precisamos brigar por isso. Bem, privilégio nosso ter Miguel Falabella aqui no palco do Teatro. Arthur Azevedo deixa liberar para os colegas da Globo. Quanta generosidade de Miguel Falabella. Agradecer a entrevista, a sua assessoria toda. E fica só a lembrança aí do registro maravilhoso de Paixão à Cultura Maranhense. Em breve, espetáculo aqui em São Luís. Bem, agora deixa eu falar da nossa casa maravilhosa. Tudo aqui é conforto. É Landry Comfort. Olha, essa loja é maravilhosa, tem um showroom espetacular. Lá tem cama, tem cadeiras para você, tem sofá, tem poltrona e objetos de decoração. A sua casa está vazia sem nada. Na Landry Comfort você tem tudo o que você precisa. Dos espelhos, até a área de estofados que é maravilhosa. O colchão, uma cabeceira de cama para você, um travesseiro legal. Tudo na Landry Comfort. Olha aí o gerentaço André. Seu Landry, um grande abraço. Fica na Avenida dos Holandeses, número 9, ali pertinho do Golden Shopping do Calhão, tá? O telefone é 8829-7703. Landry Comfort também no Instagram, hein? Arroba Landry Comfort oficial. Você saindo ali do Golden Shopping, pegar para a Ponta da Areia, você vai direto, um pouquinho depois, ali do Golden, está lá a Landry Comfort à sua disposição. Vai antes do Carnaval ou depois do Carnaval, mas visite o showroom e conheça, tá? Daqui a pouco tem muito mais. Tem comida, tem artesanato, tem tudo o que você gosta. Segura aí. Esta é a última semana para aproveitar a promoção do chão ao teto Potiguar. São muitas ofertas de milhões de maneiras para deixar seu cantinho de cara nova. Confere só algumas. Tem tábua de passar Tramontina, R$ 69,90. R$ 69,90! Tem Mupi Sequito Noviça, tá só R$ 39,90. R$ 39,90! Tem tinta brilho prático 18 litros neve, tá só R$ 289,90. R$ 289,90! Tem kit like acoplado completo, tá só R$ 599,90. R$ 599,90! Tudo em 10 vezes nos cartões ou 12 vezes no cartão Potiguar. Faça agora suas compras na loja física ou pelo site apotiguar.com.br ou ainda pelo Televentas 2108-9999, 2108-9999 ou WhatsApp 2108-9998. Escolha qual forma de atendimento e você recebe tudo na sua casa com rapidez e segurança. E falando em rapidez, corre que é a última semana da promoção do chão ao teto Potiguar. Variedade e economia para transformar seu espaço de uma ponta a outra. Bem pessoal, agora nós temos uma entrevista especial com o nosso querido Igor Rafael. O Igor, ele é artesão, tem um trabalho extraordinário, maravilhoso, né? Para mostrar aí um trabalho artístico incrível aqui de carnaval. Ele veio aqui para mostrar também essa parte da moda, né? Ele já fez aqui outros adereços e nós temos aqui, né? Este que eu posso dizer que é uma fantasia de carnaval, não é não? Uma ombreira de carnaval. Bem-vindo, Igor! Obrigado, obrigado! Essa ombreira é muito bonita, hein? Você fez ela 100% assim, artesanal? Sim, ela é rápida, é fácil de fazer. É questão de ter os materiais e só encaixar tudo. Então vamos saber quais são os materiais? Coloca aí na tela. Você precisa de tecido, bojo, fitas de cetim coloridas, broche, pistola com cola quente. E é isso aí, bora fazer? A gente vai pegar o nosso bojo, recortar a ponta, né? Que a gente não vai querer ela. Depois de recortar, a gente vai fazer uma forma. É importante que essa forma a gente faça maior que o tamanho do bojo, porque a gente vai precisar cobrir ele. Então se ele tá aqui, a gente faz um pontinho pra ele ser maior. A gente vai só marcando aqui. Não precisa ser muito forte também pra não manchar o tecido. Vai marcando. Aí depois disso, a gente vem e recorta a forma que a gente fez. Mas dá pra uma pessoa comum fazer mesmo? Dá, dá, é simples, é simples, não tem mistério. Como eu falei, é só encaixa. Aí a gente vem recortando ele. E o interessante é que ele fica, você pode tá com uma blusa normal, mas botou o adereço, já fica totalmente diferente. Ó, depois disso, ele vai ficar num formato mais ou menos assim. Não tem problema ele ficar meio arredondado com ponta, porque a gente vai cobrir depois com bojo. Pronto, aí agora, a gente vem com a nossa pistola com cola quente. Certo. E faz todo o acabamento primeiro aqui, cobrindo o nosso bojo. Pronto, aqui a primeira parte já tá indo. Mas não precisa ficar com o acabamento perfeito não, né? Não, não precisa não. Aí pronto, aqui, aí a pontinha que for faltando, a gente vai completando. Sim. Com a nossa cola quente. Certo. Fez isso, a gente já cobriu. Aí agora a parte de dentro, que vai o mesmo processo. Por isso que é bom, ela, o tecido que a gente recortar, ser maior, pra gente cobrir e dar certinho. Ó, pra parte de dentro, não tem mistério nenhum, é só uma questão de encaixe. É, é ruim de metade, né? O fantasia de carnaval não precisa de tanta, tantas, tanto assim, tanto detalhe, né? É, mas se a pessoa preferir costurar também, pode. Eu quis fazer com cola quente, que é bem mais simples pra todo mundo fazer. Entendi. Aí a gente vai colocando pra dentro. Certo. As pontas. Sim. Aí agora, o que a gente vai fazer, ó. O que a gente vai fazer é colar as fitas. Sim. Algumas partes que podem ficar aparentes, a gente vai colar com essa fita e vai cobrir tudo. Ó. Agora, não vamos fazer tudo porque eu quero mostrar a parte daqui a pouco, mas, né, na específica. Você pode continuar fazendo, Igor? E daqui a pouco a gente mostra os passos de detalhes finais, pode ser? Pode ser, sim. Aqui o básico, você já aprendeu como fazer um bojo, os detalhes, e daqui a pouco aqui com o nosso querido Igor Rafael. Igor, só um minutinho, tá bom? Tá, tá. Eu vou comer, porque você sabe, né? Eu vi sim, mas minha cabeça já deu fome. Agora é a hora do quadro, botando a mão na massa. Que saudade que eu tava dela, a Maiana Andrade. Olá, meu querido. Cadê meu doce agora em todos os outdoors da cidade, publicidade forte? Tem que ter, né? O doce é bom, lógico, todo mundo tem que conhecer, não é isso, Maiana? Com certeza. E aí, Danilo, vambora hoje experimentar aqui uma torta no copo de abacaxi. Ah, infalível. Gente, abacaxi é um cítrico que funciona pra qualquer tipo de doce. É extraordinário. Vamos conhecer, então? Os ingredientes pra gente fazer? Coloca aí na tela. Pra fazer esta torta no copo de abacaxi, você precisa de... Recheio de leite ninho? Hum! Uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Também uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Tem também 50 gramas de leite ninho. A Maiana só usa Nestlé, né, Maiana? Exatamente. Não tem correção com a Maiana. A Maiana tem que ser Nestlé. Se não for Nestlé, ela não bota pra frente. É o nosso fornecedor parceiro aí da maioria dos insumos, né? Da academia doce. 250 gramas de leite, 20 gramas de trigo, 20 gramas de amido de milho. Agora vamos aprender como faz pro abacaxi em calda. Pro abacaxi em calda, você precisa de um abacaxi descascado e cortado em cubinhos e 200 gramas de açúcar. Não é pouquinho açúcar, não, Maiana? É porque pra ele não ficar com um gosto muito enjoativo. A gente já vai colocar um creme doce. O abacaxi também é cítrico, mas ele é um pouquinho docinho também. Tem a calda, então pra não ficar aquela coisa bem... Sobressair mais o sabor do abacaxi, aí eu não gosto muito de exagerar no açúcar. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos embora lá. Fica à vontade, Maiana! Eu já trouxe aqui tudo prontinho, tá? Esse recheio de leitinho nós já ensinamos várias vezes aqui. E olha aqui a consistência dele, pessoal. Não precisa ir muito tempo no fogo não, tá bom? Pra ele ficar assim com essa consistência molinha mesmo, cremosa. Olha só que delícia. Aqui nós temos o nosso abacaxi já em calda. É assim, colocou o abacaxi com açúcar, não precisa acrescentar água, tá? Cozinhou, levantou fervura, cozinhou um pouquinho e ele já tá pronto. Certo? E aqui eu trouxe a nossa farofinha de bolo amanteigado, já conhecido também pelo pessoal. Certo. E vamos embora lá colocar a mão na massa. Vamos sim, Maiana! Só você sabe fazer, minha lindona! Olha só, gente, uma dica pra não melar a manga de confeitar. Vocês viram assim ela, ó? E aí fica bem fácil de colocar o creme sem melar a mão, né? Sem fazer muita sujeira. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho. Um pouquinho não, bastante, né, Danilo? Uhum. Pra poder fazer um acabamento bonitinho no copo também. E aí, Danilo, eu trouxe hoje aqui pra vocês olharem todos os sabores que nós temos de torta no copo. Sim. Né? Temos aí também de morango, de brownie, chocolate. Opa, tem dois copos aqui. Qual que mais sai, Maiana? Chocolate? Não, a gente fez uma enquete essa semana e o de brownie tá sendo campeão. Mas é que eu sou louca no de chocolate, gente. Eu sou muito de chocolate. Mas tem que ter, isso é clássico, aí não tem como. É, e aí eu venho aqui, ó. Olha como fica bem fácil com a manga de confeitar, bota bastante creme. Sim. Tá? Aí venho aqui com o meu bolinho. Aham. Né? Colocar aqui bem generoso. E... Olha só, bastante abacaxi também. Ah, gente, não pode esquecer também de molhar com uma caldinha aqui básica, tá? De água com açúcar. Porque o pessoal da Academia do Doce gosta de tudo bem molhadinho. É o segredinho. Aí eu venho aqui de novo com esse creme de leitinho maravilhoso aqui, bem generoso. Vamos fazer uma segunda camada. Uhum. Tá? Mais bolo. Deixa eu molhar aqui um pouquinho com a caldinha. Tem bastante, né, Danilo? Tem. Eu acho, eu considero o suficiente. Tu acha? Eu acho. Eu quando como isso aqui, eu como assim de duas ou três vezes. Eu não consigo comer de tudo. Mas o abacaxi é excelente porque, enfim, não abusa nunca. Aí eu venho aqui com mais uma camada de creme. Sim. E pra ficar bonitinho, eu pego aqui um quadradinho mais bonitinho de abacaxi, ó. Pronto. Já? Já. Olha só. Prontinho. E aí você pode fazer o tamanho que quiser, né? Lá na Academia do Doce a gente gosta assim do tamanho exagerado. Espetacular, Maiana. Mas eu já experimentei outra tacinha da Academia do Doce, assim, um espetáculo mesmo. Tem vários sabores pra você aproveitar, pra você pedir a sua. E tá baratinho, não tá, Maiana? Não tá quanto? Tá 14 reais. Tá dado. Tá, não tá? Vamos aumentar esse preço, né, Danilo? Agora vamos. Mas antes, só o Acadinho rapidinho, tá bom, Maiana? Gente, o que a dengue, a zika e a chikungunya têm em comum? E vocês sabem por que é tão difícil diferenciar essas três doenças? A Apivida veio pra responder rapidinho aqui pra vocês. As três são transmitidas pelo mosquito que a gente já conhece, o ex-egypte, que se desenvolve em restos de água parada que deixamos por aí. Então fiquem alerta, hein? Atenção. Os sintomas das três doenças são parecidos. E quando estamos com chikungunya, ficamos com muita dor nas articulações. Já quando estamos com o zika vírus, o sintoma mais forte é o de vermelhidão na pele e conjuntivite. E a dengue apresenta a febre muito alta, a moleza e a dor atrás dos olhos. Se consultar com o médico e realizar o exame diagnóstico é extremamente importante, porque detectar qual o quadro correto ajuda muito no tratamento. Ajuda muito. Ajuda muito no tratamento. Então se sentir algum desses sintomas, busque uma unidade médica mais próxima. A Apivida é assim em saúde pra valer! Agora vamos comer. Mas olha, eu tenho que dar um testemunho pessoal que a Cadê Meu Doce é extraordinária. Eu visito sempre quando eu posso. Ali naquela região do Turu não tem outra melhor. E a entrega é rápida. Sabe, os produtos são de qualidade. Você pode conhecer, tá? Tá em todas as cidades outdoors aí, Cadê Meu Doce? Então você vai que tá nos aplicativos, não tá não, Ana? Sim, estamos nos aplicativos, no iFood. Né? Vamos falar, ó. No iFood. Tem o WhatsApp também da gente. Você pode também estar mandando uma mensagenzinha no nosso direct, lá no nosso Instagram. E a gente vai te responder. E vamos funcionar no carnaval, tá? Normalmente, sábado, domingo a gente fecha. Todo mundo é crente, né? É, não é? É o gagueiro! Não, mas sem sacanagem. Não, mas crente, fulião, tem que comer um pouquinho, né? Claro! E a gente vai estar disponível pra vocês todo feriado, que não é feriado, né? Sim. Mas, enfim, vamos tá lá. Esperando vocês. Olha, isso aqui é o paraíso, é o santo graal. Arrobaacademiodoce.slz Arrobaacademiodoce.slz O WhatsApp é 9844-8067 8844-8067, tá? Então peça aí a taça preferida e outros doces que tem lá à sua disposição. Inclusive, o salgadinho gostoso, uma coxinha boa. Sim, sim, tem. Esse aqui é o melhor, viu, gente? Eu não se iludo aí, viu? No iFood vai ver o primeiro, não. Peçam lá, cadê meu doce? Maiana, eu queria experimentar, dá? Vamos embora lá, né? Vamos? Hum, mas esse abacaxezinho tá tão bonito. Peça sua, tá só R$14, tá barato. Vai aumentar o preço. Compra em quanto tempo. Beijo, Maiana. Beijão, Danilo. Hora de experimentar. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Bem, quem quer cair na folia com Renegate na garagem e muito dinheiro no bolso? Então vem para a folia de prêmios Maracap! Domingo tem o Super Jeep Renegate esperando por você no quarto prêmio. É isso mesmo, o Renegate zerinho no quarto prêmio. E mais 5 mil reais de dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio. Além de 20 rodadas de sorte de 500 reais! Tudo isso com dupla chance de ganhar, dupla chance! É o Maracap da alegria com o carrão e muita grana para você. Garanta logo o seu nas bancas ou no aplicativo e ajude o hospital do Câncer de Norabelo. Gente, esse Jeep Renegate eu entrei nele semana passada. Meu Deus do céu, que inveja de você que vai ganhar, meu amigo! É automático, ó! Chega de passar marcha, meu amigo! Chega de embrenhagem! Agora é um Jeep Renegate para você no Maracap! Compre agora, o sorteio é domingo, hein? Não perde tempo. O Maracap é assim, realizando sonhos e salvando vidas! Agora, o Igor Rafael, ele já ensinou o básico. Agora, Igor, para fazer com esse talento seu é meio difícil. Mas é simples, é simples. Dá para todo mundo fazer. Só ter o material e a gente vai encaixando tudo. Não é! Não é essa a ilusão do artista que ele fala, não, é fácil! Não, não. O artista, a gente tem que fazer como que todo mundo faça também. É fácil para todo mundo fazer. Vamos lá, Igor, manda bala! Pronto! Agora, a gente já cobriu tudo. Agora, a gente vem com as fitas. Aí, você pode usar a que você quiser. Pode ser brilhosa, com pomponzinho. Para ser rápido, o que é que a gente faz? A gente faz uma lista aqui com cola quente e vai encaixando as fitas. Agora, Igor, você acha que tem como meter o elemento maranhense aí nessa produção? Claro, dá para a gente botar o que a gente quiser. Aqui é só um exemplo. A criatividade vai dar a gente. Porque você sabe que o maranhense tem muita, né? Muita criatividade. Aí, a gente vai encaixando as fitas. Aleatoriamente. Não precisa seguir uma regra de cores, porque é carnaval, né? O que importa é ser colorido. A gente vem encaixando aqui, passando cola quente. E aproveita para fazer a terapia, pensar nos problemas, resolver tudo. Nossa, eu ia ter rascado já a fita. Pronto, aí fez um lado, aí a gente vem com o outro. O mesmo processo. E, gente, customização não sai de moda há mais de 20 anos. Ou eu estou ficando louco? Não, está certíssimo. Não é bom porque a gente vai só reinventando as coisas. Mas, ano que vem, a gente já faz desse bojo aqui uma outra coisa. Não, customização está muito na moda. Pode ter certeza. E o bom de customização é porque você pode fazer, como o nome já está falando, né? Customizar. Vai conforme o seu estilo. Por exemplo, se a pessoa não gosta de várias cores, pode colocar só rosa, só branco, só amarelo. A cor que a pessoa quiser. Pronto, aí a gente vai encaixando. Vou botar mais duas cores aqui, só para finalizar essa parte. Um rosa aqui. O azul. Pronto, aí a gente já vê que ele já vai pegando forma. Feito isso, a gente vem com o alfinete, que é a parte final. Com o feltro e o alfinete. Pega aqui o feltro. Passa aqui. E cola no alfinete. E só aplicar no bojo. Coloca numa parte que vai dar certinho para a gente encaixar no ombro. Depois disso, ó, está colado. Como é que ele vai ficar? Vou pegar a outra aqui, rapidinho. Já temos um pronto? Já. Olha como fica legal. Ó, fica tudo sequinho, tudo certinho. Aí para encaixar é só abrir aqui e encaixar, seja na sua blusa, na alça de blusa, de sutiã. Ah, por cima da blusa? Isso, é só encaixar, só botar o alfinetezinho e encaixar no ombro. Entendi. Entendi. Pronto, aqui ó, prontinho. É porque eu pensei na pessoa assim, passando só óleo, glitter, sem camisa e usando a ombreira. Pode ser? Pode colocar também, é só colocar um elástico daqui para cá e pronto. Não, eu pensei numa fantasia bem padrãozinho. Isso. Coloca aqui no meu, deixa eu ver se fica daí. Ó, só não vou botar o alfinete para não furar a camisa. Meu ombre é grosso, hein, minhas costas são largas. Mas fica assim, ó. Um aqui, vou botar um aqui no meu também, ó. Um aqui, um aqui. Faz um bloquinho aí, ó. Isso. Olha aí, ó, o bloquinho, ó. Você me deixou triste, triste com tesão. Vai, vai, vai. Já fica com o alfinete, com o brilho. É nóis lá no... Bota aqui assim, ó, um de cada roda também. Lá no Só Safados. Isso. Simbora. Rafael, parabéns pelo seu trabalho, achei belíssimo mesmo, achei muito linda a sua produção. Parabéns mesmo, espetacular. E eu queria que você falasse aí, caso alguém tenha um bloquinho de condomínio, alguém faça uma festa privada, uma festa interna, como é que faz para ter acesso aí à sua arte maravilhosa? E se você ensina ou se você faz as peças customizadas para o pessoal? Faço as duas coisas. Tem uma loja no Instagram onde as pessoas querem entrar em contato para comprar a compra, mas eu também posto vídeos na internet ensinando. Ensinando, rapaziada. Ensinando. É, para me achar no Instagram é arroba irrafael, e lá está tudo o meu. Lá tem link para o WhatsApp, tem o link para a lojinha também, e eu estou lá, é só me chamar que já estou indo. Parabéns, Rafael. Instagram é arroba irrafael, 8733-7163. Muito lindo, viu? Isso aí. Bombreira, valeu. Valeu. Ó, agora é hora deste quadro sensacional, é hora do Boca de Confusão. Fofoqueira, fofoqueira, mais da tua vida que você... Fofoqueira, fofoqueira, não adianta nada se esconder. Fofoqueira. Está aqui, meus sufoqueiros, Cristian Moção e Bianca Travaços. Olá, Cristian, tudo bem? Olá, Danilo, boa tarde, boa tarde a todo mundo de casa. Boa tarde, Bianquinha. Boa tarde, tudo bem com vocês? Está de boa. Gente, olha só. Já? Já quer espogar? Claro, você estava falando de confusão. Você me deixou triste. Então, tu vai nessa vibe aí, deixa eu te contar. Exato. O cara de música que tem confusão. É? Teve uma briga por causa de Pablo Vittar. Ixi. Mas não foi tanto, Pablo Vittar, crianças. Terminou até em três pessoas esfaqueadas. Esfaqueadas. Caramba. Foi um bar lá em Vila Velha, né, Espírito Santo, onde um cliente já há mais de dez anos ali do bar, estava lá tomando, né, sua cervejinha e pediu uma música de Pablo Vittar, Amor de Que. E aí, meu irmão, o filho do dono do bar não quis tocar a música. E aí começou uma situação que ele retirou logo uma faca e começou a esfaquear e deu logo dez pontos, só dez pontos no dedo do homem que ele esfaqueou. E o gerente do bar já veio tomar as dores também. Enfim, a música não foi tocada, foi esfaqueamento pra tudo quanto é lado, virou notícia nas redes sociais, no Twitter, o povo comentando. A música do Pablo não pôde ser tocada, ninguém entendeu o porquê. Amor de que. Olha, o bar é o lugar que você não pode entrar errado. Verdade. Você brigar com política, brigar de religião, falar da mulher do cara dentro do bar, qualquer momento pode rolar uma morte, infelizmente é assim. É, inclusive, antes dessa facada dele retirar essa faca, o cliente que pediu essa música, ele jogou uma cervejada, um copo de cerveja na cara do gerente do bar. Na cara do gerente. Não, mas eu vou te dizer, Christian. E aí muita gente do bar, a galera lá do bar tentou conter o cara, o cliente, mas aí não conseguiu, outras pessoas também foram feridas. E aí é uma notícia super curiosa, né? Porque uma música da Pablo Vittar termina em confusão e em pancadaria. Pode ser que seja uma provocação já antiga, a gente não sabe. Uma rixa antiga, né? É, bota aí o Pablo Vittar aí e tal. Aí começa a confusão. É que é a história, o cara que é dama de moleque dentro do bar, bar não é lugar de entrar errado. A não ser que você conheça todo mundo. E mesmo as pessoas que você conhece, ainda rola o perigo porque o cara tá chumbado, ele pode reagir mal. É, e ela nem comentou nada nas redes sociais, a Pablo Vittar, ela tava mais pra fazer O que ela tem a ver com essa história? É a música dela, cara, né? Você não concorda com isso? Não tem nada a ver, ela não tem nada a ver. Verdade. E outra coisa que eu queria puxar aqui pra ti e te fazer uma pergunta é em relação a Tainara Ogier. Me esquece, querido. Tu acha que Tainara Ogier conseguiu superar o fim do relacionamento dela com o Mioto? Eu acho que isso, acho que ela tá pulando faz tempo. Ela pula direto, ela clica direto. Que isso, cara, que horror. Inclusive Tainara Ogier, terça-feira a gente teve uma festa de aniversário da Léxia, cantora Léxia, super conhecida. E aí a Léxia reuniu aí grandes celebridades, sub-celebridades, inclusive a Tainara Ogier, que é uma digital influência muito conhecida. E pra mim, conhecida. Aqui e lá. E aí ela saiu com o segundo eliminado do Big Brother Brasil, se não me engano, segundo ou terceiro, o Rodrigo Mussi, né? Que é bem parecido com o ex-namorado dela, o Gustavo Mioto. Esse que tem herpes? Não. Então esse pegou agora. Eita, meu pai. Se ele não tinha, ele pegou. O que aconteceu? Eles estavam lá na festa, brincando, sorrindo e tudo mais. E aí ele começou a perguntar pra ela se ela que tinha votado pra ele sair. Ela disse que não e tudo mais. que ficou naquilo, né? Gravaram os stories juntos e aí a galera que tava lá na festa viu o momento que os dois saíram juntos em um carro. Então ela não deu nenhuma declaração. Foi no carro? No carro. Os dois saíram juntos. Os dois saíram juntos. Porém, tu tem família, Tainara. Juntos, né? No carro? Tem um videozinho dela com ele na festa. Pode rodar pra gente dar uma olhada. Ixi! Eu já conheci o Rodrigo e ele me olhou e falou que voltou pra eu sair. Tá paranoico. Ele tá fazendo isso. Eu não sei. Ele tá um paranoico. Esse não é o resto. Muito é ele, inclusive. Ela tem bom gosto. Acho que ela não conseguiu superar o mioto porque ela pegou as mesmas características do antigo namorado. O mioto é mais feio. Vamos lá. Esse negócio de vai e volta, povo, mas quem tá solteiro pode namorar. Mas teve uma especulação aí que a ex-esposa lá do Chicão dos Teclados, Andresa Lopes, ele estaria saindo aí com o gerente da tapera. Aí o povo já foi falar que a mulher tava saindo com outro senhor. Ela já veio dizer a declaração dela que ela é solteira e tá solteira. Tá saindo com ninguém. Tem VT ela contando. Bota aí. Já saiu nota aí que Andresa tava namorando com fulano e com ciclano. Gente, não estou namorando com ninguém. Tá bom? Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Quando tiver, eu venho aqui comunicar a vocês, sim. Porque não é segredo pra ninguém. Até então, estou solteira. E não tenho nada a esconder, tá bom? Mas não estou namorando com o Felipe, tá bom? O Felipe é apenas um conhecido, tá? Trabalho com divulgação. Ele também trabalha com divulgação. Então, deixa eu falar pra vocês. Não tem nada de mais, tá bom? Não tem nada de mais. Maldade. Deixa ela se divulgar, né? Que coisa. O povo se divulgar, não tem solteiro. Esse rapaz, ele já foi visto em outros fushikos aqui da nossa cidade. É, de café. Não vamos nem citar, ele já foi visto. Quem conhece a cara dele, sabe que ele já foi metido em duas... É, você tá com um copo Stanley na mão, eu já não dou pra ele voltar. Ele já foi visto aí em umas duas confusãozinhas, que a gente já até falou, comentou aqui no Boca de Confusão. Mas vamos deixar pra lá, vamos deixar ela ser feliz. Ela se separou dele, ele já arrumou umas duas raparigas depois que ele... Ê, rapaz, que isso. Já arrumou umas duas mulheres lá depois que terminou com ela, né? Chicão, ela é jato, né? Mas ele é bom no teclado. Não, ele só é pequenininho, mas o bicho é danado. É, deu, Christian. Concha, três pernas. Que isso, Bianca? É o que, Bianca? Meu Deus. É o que que tu fala, Christian? Continua, vai, fala. Vamos falar agora de Cantobaraense, inclusive. Que é long dong, é? Que horror. É mesmo, é, Bianca? Bora, menino. É crete desconstruída, não fez isso com a nossa amiga. E eu não sei o que é isso, não tem brincadeira. Vamos embora. Enquanto alguns, né, estão aí saindo com outras pessoas... Diz que ele é lapodo mesmo, é, Bianca? Vamos passar pra outra menina, deixa eu discutir. Enquanto uns aí estão, né, se relacionando, arrumando outras pessoas, tem gente traindo. Traindo a esposa, né, botando chico na cabeça de esposa. Isso é o que a gente sabe. Cantor famoso, famosíssimo, foi flagrado traindo a esposa em um evento. Daqui, é? É, isso, exatamente, daqui. Mas o evento não foi aqui na cidade. Ele é um cantor muito conhecido aqui. Canta forró, piseira, essas músicas da atualidade, músicas da modinha, né? E aí, ele, inclusive, quando soube que o fofoqueiro iria estourar a bomba, ele foi lá, mandou um áudio pro cara, ameaçando processar e tudo mais, dizendo que não era pra soltar a fofoca, que isso iria comprometer o relacionamento dele, que era pra deixar tudo em off. Os advogados desse fofoqueiro entraram na conversa, né, na história, e orientaram, olha, não fala, que isso pode dar processo e tudo mais. E esse cara é dono de furar em programa de TV. É que é o cara de malzão? Ele é dono de furar em programa, toda vez que neguinho convida ele pra ir pra programa de TV, ele está no São Domingos. Mas é o do cabelo ou da barba? Não, não, não é daquele que colocou, não é o que colocou o barba, não. Não, não colocou barba, o que tem barba já. É o que tem barba. É o que já tem, isso, é o que tem barba. Marga logo a roupa dele. Não, não vamos falar. Isso é perigoso. Gente, é impressionante. Olha isso que dá problema, ó, vocês estão cutucando a onça com varacuta. Preste atenção, não é só aqui no de casa, né, é em outros lugares que ele vai e ele só usa esse áudio, viu, atua no São Domingos. Não vai dar pra ele proteger, né? Não é mesmo, cara. Ah, mas deixa ele escapar por fora, ó, vai ver o combinado tá parado lá dele fazer um por fora de vez em quando. Mas sempre enrola, menina, esses caras que são forrozeiros, que tem um monte de bailarina, sempre traz esposa pra essas mulheres. Ou se eu falando, olha aí. Não é verdade? Mas foi com o homem ou foi com o mulher que ele traiu? Foi com o mulher. Ah, tá. Foi com o mulher, calma, né, ainda não chegou nesse ponto. Mas isso é muito comum de acontecer. A gente sabe que é comum de acontecer nesses eventos. Já é batata, já é passado isso. E qual foi o evento, Christian? Foi uma gravação, se eu falar, vou saber quem é. Calma, mas foi tipo o quê? Um show, um negócio? Uma produção audiovisual. Ah, uma gravação do DVD. Não, não vou falar de gravação de DVD, vamos falar que foi uma produção audiovisual. Que aí, uma produção audiovisual engloba várias coisas, né? Tá bom. Porque se a gente falar o que é, a galera vai saber quem é. Foi um caseiro. Gente, olha. Foi um caseiro. Tem mais fuxico, né, Christian? Exatamente, semana que vem a gente tá de volta, mas tem arroba aí na tela, pode jogar na tela, arroba Christian Monsanto Underline. Quem quiser mandar fuxico, a gente traz aí que semana que vem. E você, Bianquinha, seu arroba, meu amor? Sim, não coloco o meu na tela também, que eu não vou ficar por baixo. Arroba Bianca Travassos, tá, gente? Coloca lá, a gente expoca aqui. Tá bacana. A gente já volta com o O De Casa. Segura aí! Chegou o momento de mudar, crescer, maximizar e ir mais além, sem jamais deixar de lado, o que nos trouxe até aqui. A transparência, a responsabilidade e a inovação. O novo tempo chegou e antes de qualquer ação externa, foi preciso uma evolução interna. Disseminando os conceitos do nosso novo momento e preparando a nossa equipe para caminhar alinhadamente com os novos desafios. E agora o futuro chegou! E hoje anunciamos a TVN, agora é Max! Novo nome, nova identidade visual, novos atributos e novas características. Sim, nós mudamos e você faz parte desta revolução. Seja mais, seja Max! Muito bem, pessoal. Eu tenho que, de alguma forma, registrar aqui com muito pesar o falecimento da nossa Paulinha Abelha. Não podia ignorar, deixar de lado de falar desse programa de televisão, enquanto o Nordeste inteiro lamenta a morte da cantora, vocalista da banda Calcinha Preta. Junto com a Espíndola, junto com o Daniel Dial, fizeram história no mercado fonográfico brasileiro. E a Calcinha Preta é uma das bandas mais populares do Nordeste, lá no Sul do Brasil. Então é conhecida, DVDs com grande vendagem, shows espetaculares e músicas inesquecíveis como essa aí. Coloca aí, meu caro, Franklin. Que música bacana, lembranças boas dos anos 2000. Todo mundo tinha aquele CD lá de capa vermelha, né? Na banda Calcinha Preta, tá aí nossa querida Paulinha Abelha, em um momento especial do show, onde a música Paulinha era tocada para a sua entrada, né? E a Paulinha, que além de um vocal maravilhoso, era uma mulher belíssima, foi casada com o Marlos Viana, que também era vocalista na banda Calcinha Preta. Então eu lamento bastante, porque foi uma comoção muito grande e uma morte que eu considero praticamente súbita, porque ninguém imaginava que ela fosse falecer tão rápido e de um sintoma que ela não tinha, né? E aqui eu tenho o dever, eu falei no meu programa de rádio hoje, vou falar aqui pra vocês novamente. Muita energia negativa na vida dessa mulher, viu? Que infelizmente, no momento do seu falecimento, muita gente que tinha inveja dela, né? Acabou aí transmitindo todas as negatividades, mas ela tinha muitos fãs, uma família que gostava muito dela, e o seu corpo está sendo lá velado na capital do estado do Sergipe, que é Aracaju, e sepultado na sua cidade natal, também o interior lá do estado de Sergipe. Descanse em paz, nossa querida Paulinha Abelha, que Chabinha é triste mesmo, viu? Triste mesmo, a gente lamenta aqui bastante que não programou de casa. Mas vamos lá, o show continua e nós temos música agora, esse cara que sempre veio nos meus programas, né? E vai cantar ao vivo, vai mandar bala ao vivo aqui pra você, com vocês na varanda cultural do outro de casa, MC Lambão! Vamos junto! Tchau, mano! MC Lambão E assim, ó! Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brigar, pra ousar Só rapaziada de casa, canta assim, ó Vem! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me te sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer MC Lambão Programa, ô de casa Ô de casa, cheguei! Diniz de barbearia, tá? E assim, ó! Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra ousar, pra brigar E aí? E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer MC Lambão Comercial, Leão! Ô de casa! Cheguei, hein! Vem, 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 vem! Faz o L, MC Lambão Alô, Danilo! Tá aí nosso MC Lambão! Fala, Lambão, bom te ver, cumpade! Igualmente, meu irmão! Nossa, programa maravilhoso, viu? Ô de casa, cheguei! Tá com cara de rico, Lambão! Ah, só a cara mesmo! É, tá esticado, tá refinado, Lambão! Queria ter esse recurso, queria! O que você tá fazendo aí? Qual foi aí o teu último trabalho? Fez a apresentação? Meteu o pânico aí na quebrada? Como é que foi? Eu tô saindo mais da vertente funk, né? Tô indo pra um... Não que o funk não seja comercial, mas agora eu tô indo pra uma vertente mais voltada pra piseiro, aquelas coisas mais... Tá na tendência, né? Do momento. Mas, Lambão, me conta a parada, essa música já foi gravada, você tem intenção de gravar, de regravar? Como é que é? Tem muito sim, tem muito sim. É um trabalho que a gente tá fazendo já agora, inclusive, a gente tá fazendo toda uma pesquisa pra um possível nome artístico, né? Só que tá tendo uma grande dificuldade... Mas, Lambão, o povo te acha cebola, chama Lambão, é teu nome! Rapaz, é uma coisa assim que a gente tá difícil. Não, Lambão, tu tem vergonha de ser Lambão? Não, claro que não. Então segue com o Lambão, rapaz. Teu nome é Lambão, tem que ser Lambão, de nome sob nome. Tu acha que deve continuar o Lambão? Eu acho que tem que ser Lambão, o furo, não vou dizer o quê. O com melão, Lambão com melão. O liso, Lambão liso, Lambão liso. Não, tem que ser noventativo, é tudo grande, Lambão. É, meu cumpade, não tem outro igual a você. Você é único, original. Obrigado, obrigado. Lambão, o original. Me sinto misongeado. Aí tu vai ganhar patrocínio de escova de dente, de sabonete, de tudo isso. Acho justo, acho justo. Alto e gel. Gostei, é. A gente tá precisando, né? A gente tá precisando. Gostei. Mas, Lambão, tem agenda aí, meu cumpade? Tem apresentações aí marcadas? Conta pra gente. Ó, carnaval inteiro, graças a Deus, a gente tá fechado. No meu próprio bairro mesmo, não vou sair de casa. De onde? Lá no Anil. Aí é bom, hein? Lá no Anil. No sábado, temos no Bar da Lindalva, tá? No domingo, Bar da Lindalva. E na terça-feira de carnaval, no Bar da Lindalva. Onde é que é na Lindalva, Anil? Na Rua Tarquínio Lopes, no Anil. Ixi, ali perto do Tantra. Isso, isso, exatamente. E vai ter o que nesse bloco, me diz aí. Olha, MC Lambão, na terça-feira de carnaval... Mas ali é pôr de açúcar, ali não é Anil. Não, é ali é Anil. Ali é pôr de açúcar. Nada disso. Tá, então vai. Ó, na terça-feira a gente vai fazer o Minha Arrastão, com o Trio na Rua e tal. E quando chegar lá no Bar da Lindalva, vai ter muito som, muito pagode, muito forró, muito funk, piseiro, tudo pra rapaziada curtir. Vai ter maisena, vai ter camisa, vai ter o quê? Lógico, não, não tem abadá, vai ser só na pulseirinha mesmo. Mas vai ter uma premiação em dinheiro pra melhor fantasia. Opa! Melhor fantasia vai ter uma premiação em dinheiro, né? Eu posso ir pintado? Pode sim, pode sim. Só pintado? Pode sim. Eu vou fazer sucesso, viu? Eu acho que tu vai ganhar, eu acho que tu já ganha esse dinheiro, vai fazer sucesso. O que que tu acha, Vitinho? Lambão, me alisa, tá? A gente conversa, mas sem toques, tá bom? Pode ser? Pode sim, né? O cara vem me assediando no meio, ao vivo, rapaz, me alisando, que é isso, Lambão. Tu é o gorginho mais amado de São Luís. Ixi, é? Não, esse é o Flávio Dinho, mas deixa eu te falar. Lambão, como é que faz pra ter contato contigo? Tá, através do meu Instagram, né? MC Lambão FC, tá passando aí na telinha. Meu telefone pra contato, 8602-6740. Esse é o telefone do Lambão pra qualquer publicidade, qualquer evento. Pode estar agendando aí, a gente tá à disposição. Tá aí o nosso MC Lambão, oficial. É, Lambão, não muda esse nome não, teu nome é bom, cara. É bom? Eu sempre te falei isso, pô. Realmente, é o nome... Um amigo meu tava até comentando comigo, é um nome forte, que se você for mudar agora, as pessoas vão falar, ah, esse não é o Lambão? Opa, se tua mãe te chama de Lambão? Todo mundo. Ah, se tua mãe te chama, esse nome é teu. Eu acho que até o meu nome mesmo, tem gente que não conhece. Tu sabe como é meu nome? Não, não sei não. É Cássio Gabriel, meu nome. Ninguém nunca sabe. Até um amigo meu. Parece nome social. É, queria até mandar um abraço dele, um amigo pessoal, o vereador de junho. Ele só me chamava de Lambão, ele falou, não, vou me adaptar e te chamar de Cássio. Eu falei, é, beleza. Então, maravilha, nosso querido Lambão, com alegria. Lambão, a vontade aqui, a casa é sua, obrigado pela prejuíza, viu? Você é irmão, você é nosso e você encerrou de casa de hoje aqui, nesse dia especial. Gente, antecipa um pouco, faz o esqueta no Carnaval, nesta quinta-feira, a gorda tem Lambão. Tchau, pessoal, valeu, tchau. Vem que vem. MC Lambão. Vem, joga, joga, vá. Joga pra cima, pra cima, programa hoje em casa. Segue na rede social, emissão, apoia pra C. Vem, vem. E me chamou no WhatsApp, olha querendo se envolver. Tá doidinha pra quicar e tá doidinha pra descer. Me diz aí, novinha, posição que vai querer. Me diz aí, novinha, vim comigo, vá. Se bota, 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 se E me chamou no WhatsApp, olha, querendo se mover Tá doidinha pra quicar e bota a raba pra mexer Me diz aí, novinha, posição que vai querer Me diz aí, novinha, ah, ah, ah E me chamou no WhatsApp, olha, querendo se mover Tá doidinha pra quicar e bota a raba pra mexer Me diz aí, novinha, posição que vai querer Me diz aí, novinha, vem comigo, vai Ai, bebê, tchau, 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 tchau E aí? MC, o amor Vem comigo, Alô TV Cultura